O que é o trelele Segura a viola, segura as cadeiras, meu bem Swing da moda, nessa brincadeira que vem É festa, é farra, é fogo, é rola, é jogo, é roda É beijo de namoro, é sorriso aberto agora É beijo de namoro, é sorriso aberto agora Vou mostrar pra você o que é o trelele Vou cantar pra você o que é o trelele Vou mostrar pra você o que é o trelele Vou cantar pra você o que é o trelele Mulher que dança é alegre, criança que dança não chora Pra felicidade da gente o trelele não tem hora Pra felicidade da gente o trelele não tem hora Vou mostrar pra você o que é o trelele Vou cantar pra você o que é o trelele Vou mostrar pra você o que é o trelele Vou cantar pra você o que é o trelele 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 trelelereibtia Vou mostrar pra você o que é o trelele Vou cantar pra você o que é o trelele Vou mostrar pra você o que é o Trelili Vou cantar pra você o que é o Trelili Segura a viola, segura as cadeiras, meu bem Swing da moda, nessa brincadeira que vem É festa, é barra, é pool É rolê, jogo, é roda É beijo de namoro, é sorriso aberto agora É beijo de namoro, é sorriso aberto agora Vou mostrar pra você o que é o Trelili Vou cantar pra você o que é o Trelili Vou cantar pra você o que é o Trelili Vou cantar pra você o que é o Trelili Mulher que dança alegre, criança que dança não chora Pra felicidade da gente o Trelili não tem hora Pra felicidade da gente o Trelili não tem hora Vou mostrar pra você o que é o Trelili Amém